Tá gravando? Tá gravando. Fala galera, bem-vindo no canal. Curta, comenta e compartilha. Não esquece de dar aquela força, deixe seu comentário. Não esquece de curtir o vídeo, tá bom? Isso ajuda bastante. Vai criando relevância nos nossos vídeos e o YouTube vai mostrando para mais pessoas. Fala hoje sobre a EVS. Ela está chegando. E por que eu escolhi a EVS e não a EV1 Sport? A EVS está agora para chegar, com um atraso de 30 dias, né? Está para chegar esse próximo mês. E eu poderia ter pego a EV1 Sport, porque já está consolidada, já vem da EV1 2019. Que já é uma moto, uma scooter muito boa. Já se mostrou no que veio por A mais B, pelos testes que a gente faz aqui todo dia. E a EV1 Sport, nada mais é que essa EV1 2019, com as mudanças que nós, proprietários, que estamos aqui desde o início, Confiamos na marca, enquanto ela estava começando, né? Então a gente foi dando o nosso feedback para eles, do que era mais interessante, para evoluir. E assim eles fizeram. Realmente foram mudanças muito bem-vindas. A escuta, ela já é excelente, ela já se mostrou muito boa, com custo-benefício excepcional. Para o que ela entrega e para o que você paga, realmente não tem nada parecido. E mais com algumas melhorias que poderiam ser feitas. Nada que denegrisse a moto, né? Nada que tirasse ela do que ela é, que é muito boa. Mas são coisas que melhoraram com uma potência. Realmente aqui para o Urbano, ela fica muito boa. Não falta, tá vendo? Aqui eu estou só encostando aqui no acelerador. Não estou nem usando meia, cinquenta por cento para se manter aqui no Urbano. Aí aqui já está tudo parado, a gente tem que frear. Então é suficiente. Só que eu sinto falta aqui de alguns trechos de estrada. Tem alguns locais aqui que eu preciso ir e tal. Ainda uso automóvel, porque não dá para pegar rodovia com a EV1 2019. Não tem como. Ela realmente é... Como eu escutei o Urbano, ela chega a passar um pouquinho de sessenta. Só que... Vou tentar passar aqui. Chega a passar um pouquinho de sessenta, mas para rodovia não dá. Ah, eu acho que a velocidade ali, para manter uma rodovia em uma posição segura, seria de pelo menos, vamos colocar aí por baixo mesmo, em setenta e cinco quilômetros por hora. Sessenta já fica bem arriscado. Já não é legal. Enquanto para o Urbano, ela se sai muito bem. Vou passar esse caminhão aqui. Para o Urbano, ela se sai muito bem. É o suficiente. Então, eu vi um Sport veio com mais potência, mais alguns... Vários mimos, né? Vários agrados. Cabendo um capacete embaixo do banco. Essa aqui não cabia. O pneu na frente um pouco maior. Dando um pouco mais de estabilidade. Segundo relatos, né? Que o pessoal vem falando. Ainda ficou ainda mais confortável. Essa aqui é uma scooter. Num padrão de scooter, né? Ela é muito confortável, tá? Ela é bem macia mesmo, de verdade. E ficou ainda mais confortável, segundo relatos, né? A nova scooter, além de ter mais potência e mais autonomia. Ficou bem legal. Por que eu escolhi, então, a EVS? Uma coisa aqui que... Que para a estrada que eu falei que eu vou pegar, né? Lá uma vez ou outra e agora com um pouco mais frequente, vou pegar a estrada. Porque tem locais que eu preciso ir, que eu ainda uso automóvel. E com a EVS, pelo que ela se propõe, vai ficar legal. Além da potência ser maior, eu acho isso bom. A EVS, a gente não pode esquecer que ela está mais forte. Tá, ela deve estar muito boa para pilotar. Mas ela ainda está ali se mantendo nos 75, 80 km por hora. Então, na estrada, a gente sabe que é limitado. A minha intenção é andar na direita, tranquilo. Mas se precisar de um pouco mais força, eu vou ter com a EVS. Tá? Com a EVS Sport, vou ficar limitada. Vai ser muito legal. Outra coisa, que aí sim, para mim, realmente vai melhorar muito. É o tamanho da roda. A roda aqui é aro 13, né? Então, ela sente bastante quando passa em buraco, né? Chega até a ficar um pouco perigoso. Agora, numa estrada, né? Você vê bem. Veja bem. Você está aí atrás de um carro grande, até de um automóvel. De repente, tem um buraco muito grande, né? E com a aro 13, vai ficar mais perigoso. Tá? Tem como a gente fazer um bobzinho aqui? Levantar um pouquinho, né? Levantar aqui na frente. Puxar um pouquinho. Alivia a frente. Dá para passar, né? Mas, é arriscado, tá? O ideal, realmente, é uma roda um pouquinho maior, visando a estrada. Eu vejo a EVS ainda como urbana, tá? Porém, com uma potênciazinha que vai agradar. Vai ficar muito legal. Vai ficar muito mais gostosa de pilotar. Então, no urbano vai ficar muito boa. Porém, dá para pegar uma estrada eventual? Dá. Mas eu, no meu ponto de vista, eu prefiro uma com a aro um pouquinho maior, tá? E a EVS vai ter mais a cara. Vai ter o jeito ali de pegar uma estrada de vez em quando. Tá bom? Como eu sempre falo nos meus vídeos, não é um veículo, na minha opinião, para viagem, tá? Vamos testar. Não estou com ela na mão. Mas, não dá, entendeu? É como eu falo. 180 km é para o urbano, 180 km de autonomia. Eles estipularam a velocidade, 45 km por hora. Mas, se você manter uma velocidade aí de estrada, que pelo menos 80, acho que até 75, dependendo do local, dependendo da rodovia, dá para segurar. Aqui, para mim, daria. Mas, aí, não dá. E a autonomia a gente vai ter que testar. Eu creio, né, um chute, não sei, mas deve cair para a metade. Se você manter essa velocidade, para mim, vai dar tranquilamente, entendeu? Então, é para pegar uma estrada, um trecho curto de estrada, que para mim vai servir aqui show de bola, vai ficar muito bom. Eu saio de São Gonçalo, vou para Niterói, né, todos os dias, com a nossa RV1. Deu uma pausa agora, nesse ano, né, por causa da pandemia. Mas, aí, eu estou direto rodando. E ela... E aqui, eu vou em Pelo Urbano, né, e eu tenho a opção de pegar um trecho de rodovia e adiantar para caramba, né, vai adiantar muito a minha viagem. Vai auxiliar bastante. Então, a EVS vai cair como uma luva, que ela tem mais a cara de estrada. Por isso, a minha escolha na EVS e não na EV1 Sport. A EV1 Sport também me supriria, me atenderia muito bem. E vou sentir um pouco de falta, né, dessa posição da scooter. É muito boa, né, nessa posição aqui, ó. É muito legal. Essa posição sentada, sentada, é muito confortável para a gente estar rodando aí na cidade, né. Ficar bem confortável. A EVS é moto, né. Então, fica na posição montada, não sentada. Eu vou sentir um pouco de falta disso aqui, mas... Foi uma decisão mais inteligente, no meu ponto de vista, pegar a EVS. Porque eu vou pegar a estrada também e não a EV1 Sport. E além de ela ser mais levinha, né, a frente mais leve, eu acho que aí chegar a 80 km por hora não é ainda a proposta dessa scooter. Quem sabe no futuro, né, uma Maxi Scooter, alguma coisa aí mais robusta, né, com ainda mais potência. Vai ficar bom. Aí sim, vai ficar legal. Mas por enquanto, a cara da estrada é a EVS mesmo. E foi aí a minha decisão de pegar a EVS. Estamos aí no aguardo. Não estou muito ansioso, porque eu não estou esperando, além de eu ter a minha aqui para rodar. Enquanto ela não chega, não tem como colocar uma perspectiva aí forte, né. De data e tal. Porque só vai gerar aí mais ansiedade. E eu não sei, está tudo muito estranho ainda. Fico na... Fico na... Esperando, né, realmente que chegue. Que chegue logo. Aqui é uma blitzzinha. Será que eu passo? Vamos ver. Será que eu vou ser parado ou não? Não fui parado. Então é isso aí. Esses atrasos todos, né. Não dá para criar uma perspectiva muito grande. Mas eu espero que ela chegue logo. E eu estar aqui rodando aqui. Para vocês verem como ela vai se sair. No trânsito urbano. E também agora na estrada. Vamos ver a autonomia. A intenção do canal, como eu sempre falo, é mostrar aqui meu dia a dia. Minha ida para o trabalho. Voltando para casa. Né. Dia a dia aqui no veículo elétrico. Na moto elétrica. Vocês viram aí. Mais de um ano aí com a EV1 2019. Tá aprovadíssima. Mostrou para o que veio. Né. Escuta, é boa. É resistente. Tá. Topa aí o tranco. Topa o tranco do nosso trânsito diário. Nosso asfalto. Nosso dia a dia. Tá mais que aprovado. Agora vamos já ver essa. Vamos aí ver. Esperar ela chegar para ver como é que ela vai. Vai se sair. No trânsito aí do dia a dia. E também. Na estrada. Aqui eu venho pelo Urbano. Eu venho paralelo à estrada. Essa estrada aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Eu venho paralelo a ela. Mas aí pegando essa estrada vai ficar. A BR-101, né. Vai ficar bem mais rápido para mim com a EVS. E como eu falei, com a roda um pouco maior. Vai ficar mais seguro também. Tá bom? A scooter para mim ainda fica no Urbano. A EVS. A EV1, né. Esporte. Continua no Urbano. A proposta dela para mim é essa. A EVS também, tá gente. Não dá para fazer uma viagem. Porém. Esse trechozinho que eu pego. Diz que eu vou pegar de estrada em torno de 15. É, 15 quilômetros. Ela vai... Vai se sair bem. Tenho certeza. Aqui eu já chegando em Niterói. Trago vocês aqui no finalzinho de viagem. De carona comigo. No trânsito aqui já ficando um pouco mais intenso. Chegando no centro. E vamos lá curtir aqui o finalzinho de viagem. A bordo aqui da EV1 2019. É, a EV1 2019. Vamos lá. Trago vocês aqui comigo. O corredorzinho aqui da esquerda. Que ele é sempre melhor. Aqui e ali tem... Fica bem embolado o trânsito. Mas hoje até aqui tá meio... Tá meio difícil. Finalzinho aqui de vídeo. Levando vocês aqui de carona. A galera que curte aí. Tá de carona na EV1. Vamos lá. Simbora. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não é tão fraquinha assim não, é questão de adaptação. Tá bom? Vou ficando por aqui. Obrigado por vocês estarem até aqui comigo. Curta, comenta e compartilha. Não se esqueça, dá aquela força lá. Já é? Vamos ficando aí. Valeu, fui!